Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, como eu disse aí alguns dias atrás, eu vou iniciar aí uma sequência de salgadinhos para festa, de receitas para salgadinhos para festa. Então hoje eu escolhi aqui um salgadinho muito bom para vender, um salgado que tem uma saída muito boa e um excelente salgado. Às vezes em alguma região aí do país pode até não conhecer esse salgado, mas é um salgado muito bom, você vai gostar dele. Ele se chama diplomata, ele é um salgadinho especial para festa mesmo, você quer fazer pequenininho para festa. É muito bom, tem uma saída muito boa. Vamos lá então, vamos começar aqui pela massa, já deixei os ingredientes todos aqui. Vamos colocar 600 ml de água, água morna. 600 ml de leite morno. Vou colocar dois ovos inteiros. Esses ovos é bom a pessoa quebrar em uma vasilhinha primeiro e depois jogar, porque você pode ter algum ovo perdido. Mas eu, esse ovo aqui, eu compro direto na granja, eu nunca achei um ovo perdido nele, por isso que eu tenho a confiança de quebrar direto. 30 gramas de fermento granulado, fermento para pão, fermento biológico. Você pode usar ele aqui granulado assim, ou você pode usar o fermento fresco. Se você for usar, você usa ali uns três quadrinhos daquele. E se você for usar o granulado, você usa dois pacotinhos daquele que vem do supermercado de 10 gramas. Eu uso esse assim, solto, porque eu compro pacote grande de meio quilo, sai mais barato. Vamos colocar quatro colheres de açúcar. Duas colheres de sal. Geralmente é uma colher de sal para cada quilo de farinha. Então aqui vai gastar em média de dois quilos de farinha. 100 ml de óleo de soja. E vamos colocar também margarina. Porque a massa fica bem gostosa com margarina. Vamos colocar aqui duas colheres cheias de margarina. Vamos dar uma misturadinha. Vou fazer uma massa um pouco maior, porque eu vou fazer uma forma grande. Para dar 100 salgados. Mas essa massa, se você quiser fazer menos, quer fazer 50, você pode dividir ela ao meio. Não tem nenhum problema. Ou você pode fazer também todas e guardar a massa, congelar. Ela pode ser usada depois. Também fica bom. Então vamos, agora é mão na massa. Vamos com a farinha. Vamos adicionando a farinha aos poucos. E amassar mesmo. Depois de um quilo aqui, de uma vez. Essa massa, ela fica muito boa. Dá um salgado muito bom. Ela vai ficar uma massa firme, porque a gente colocou o ovo. O ovo, ele pesa um pouco a massa. Mas nesse caso aqui, desse salgado, é bom que pese um pouco mesmo. Para ele ficar uma massa bem firmezinha. Essa massa também, se sobrar, porque quando a gente vai fazer, acaba sobrando algum pedaço de massa. Você nunca vai gastar exatamente. Você pode usar para fazer outros salgados assados também. Ou então congela e usa depois. Para fazer o próprio salgado de novo. Você faz mais um pouco e mistura. Vamos colocar aí os dois quilos. Lembrando a você que sempre use uma farinha de trigo de boa qualidade. O salgado só vai ficar bonito. Só vai dar uma qualidade boa se a farinha for boa. Farinha escura, elas não dão um resultado bom no salgado. Farinha branquinha. Às vezes ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Esse agora já começou a ficar pesado. Vou ter que usar as duas mãos. Vou pôr mais um pouco de farinha. Vou pedir aqui o meu cinegrafista para tirar a minha aliança, que a força do hábito a gente quase não tira. Agora é amassar até ela soltar bem da mão. Ela não precisa sovar demais. É somente para misturar o restante da farinha. Ela já fica agora um pouco pesada. Ela vai gastar aí mais ou menos uns dois quilos e meio de farinha. Está quase no ponto. Vou pôr só mais um pouquinho. Isso já está boa. Está boa. Não precisa ficar sovando toda a vida. Aqui agora vamos levar, tampar ela. Eu vou levar para o sol para andar mais rápido, mas você pode deixar também descansando na sombra. Mas eu que tenho bastante disponibilidade de sol, eu tampo com pano e põe no sol. Eu vou deixar aí uns 15 minutos e ela vai ter dobrado o tamanho para a gente começar a trabalhar. Bem, nossa massa já cresceu. Está bem grandona. Já dobrou o tamanho. Bem bonita. Então vamos começar. Vamos pegar aqui a metade dela e vamos colocar aqui na bancada para a gente começar. Bastante farinha de trigo na bancada. Fica fácil de abrir. Vamos começar a abrir dentro aqui com a mão mesmo. Ela é super macia, muito fácil de abrir. Agora vamos pegar o rolo. Vamos usar agora o rolo. Bem devagar. Sempre bem devagar. A massa você não pode pôr força nela. Porque se você abrir ela com muita força, ela cansa com facilidade. Aí você abre e ela volta atrás de novo. Então tem que ser bem devagarinho. Então, com paciência que você abre com facilidade. O segredo aqui é farinha de trigo. Sempre jogando farinha. Virar ela. Mais farinha. E vai devagarinho. Vem com paciência que ela vai abrindo. A gente está terminando de abrir ela aqui. A minha bancada é um pouco estreita para essa massa desse tamanho. Mas eu estou providenciando uma bancada maior para os próximos vídeos. Agora a gente vai usar aqui esse outro rolinho para a gente enrolar a massa nele. Vamos enrolar ela nele todinha assim. E já vem com a forma. A forma eu já untei ela com óleo antes. Vamos esparramar a massa aqui nela agora. E já forrou aqui o fundo dela. Bem bonita a massa. E você pode fazer também o menor se você quiser fazer em casa para fazer uma festinha aí para as crianças. Se não quiser essa quantidade, você pode fazer o menor. Faz a metade. Dá 50 salgadinhos. É muito bom. Muito fácil de fazer. Agora vamos pegar os recheios. Vamos preparar aqui os recheios. Vamos pôr uma luva aqui para a gente manipular o recheio. Aqui é apresentado com queijo ralado. Queijo mussarela. Misturado na mesma proporção. Que você põe de presentado, você põe de mussarela. Vamos esparramar aqui. Gosto de rechear meus salgados bem recheados. Eu não ponho pouco. Muito mesmo para ficar bem recheado. Porque eu vendo o salgado meu mais caro aqui na região. Tem salgados aqui de R$30,00 o cento. Esse aqui eu vendo a R$60,00 o cento aqui. Vai de cada região. Você decide aí seu preço em cada região. Eu sempre põe 100% de lucro. Ele vai ficar para mim, esse diplomata aqui, vai ficar para mim por R$30,00 o preço de custo dele. Então eu vendo por R$60,00. Se ele ficou por R$30,00 eu vendo por R$60,00. E dá. Você pode vender o salgado bem recheado. Você pode vender a esse preço que as pessoas vão pagar satisfeitas. Porque é bem recheado. Aqui eu vou ensinar aqui a vocês um trucozinho aqui. Você não coloca recheio nas beiradas aqui. Você deixa sempre a largura de um dedo aqui sem recheio. Porque essa beirada aqui, depois a gente vai eliminar ela no final. Nós vamos tirar ela, porque ela fica mais é massa, é maçudo. Então essas beiradas a gente não vende. A gente tira ela. E se você deixar ela cheia de recheio, você vai acabar desperdiçando o seu recheio. Então deixa sempre um dedo assim de distância. Agora vamos com o bacon. Esse aqui é o bacon picadinho. Vamos jogar bacon por cima. O salgado é muito chique. Muito bom. Bem diferente. Aqui as festinhas de aniversário aí faz maior sucesso. Principalmente entre os adultos. O pessoal aí que gosta de tomar uma cervejinha. Também para quem não gosta de bebida. Eu mesmo não tomo nenhum tipo de bebida. Eu corto. E adoro o diplomata com refrigerante. Agora vamos com a uva passa. Essa uva passa eu uso ela escura. Você pode usar também a clara. Vai da sua preferência. Eu prefiro a escura. E vamos jogar por cima. Esse aqui dá um toque totalmente especial aí no diplomata. Esse aqui fica muito bom. E combina bastante aí com o sabor do bacon. Aqui eu tenho 200 gramas. Basta colocar a metade. Se ficar muito fica um pouco enjoativo. E também ela é um pouquinho cara. Não pode pôr demais não. Esse aqui, esse tanto aqui é o suficiente. Agora aqui você vai precisar de ketchup. Ketchup aí de sua preferência aí. Vamos esparramar o todo o recheio. Esse aqui é para o seu diplomata não ficar seco. Ele ficar molhadinho. E além de ser bem gostoso. Esse aqui é um salgado agridoce. O chamado agridoce. Que é o salgado misturado com alguma coisa de doce. No caso aqui, a uva passas. E também o ketchup, que é um pouquinho adocicado. Então vai ficar muito bom. E pode pôr bastante. Vou colocar aqui um meio vidro desse. Para ele ficar bem suculento. Meio vidro. Agora vamos preparar a massa. Do mesmo jeito que a gente fez aquela. Para tampar por cima. Vamos preparar ela. Estamos terminando de abrir a outra parte aqui. E vamos fazer o mesmo procedimento de novo. Vamos enrolar aqui no rolinho. Vamos fazer a forma para cá. E desenrolar em cima. A massa sempre bem fininha. Aqui é da em torno aí de uns 5 milímetros. Espessura. E aqui você aperta as veradas assim. Aperta bem. E com o próprio rolo. Você corta. Faz um pouquinho de força na mão aqui. A própria. Verada da forma aqui vai. Ajudar aqui para cortar. E como eu disse. Sempre sobra. Um pedaço de massa. Essa aqui não tem como você fazer. Para usar. A massa toda. Sempre vai sobrar. Algum pedacinho. Aí aqui você põe dentro de um saco plástico. E põe crescer novamente. E pode usar no mesmo dia novamente. Para fazer o mesmo salgado. Ou para fazer outros salgados. Ou então você congela. Do jeito que está aqui. Você põe no saquinho. Congela. O dia que você quiser usar. Pode ficar aí para uns 30 dias congelado. O dia que você quiser usar. Você descongela. E deixa crescer novamente. E vamos então. Tem que passar aqui o ovo. Para a gente. Para dar uma cor. Mas antes disso. Vamos furar. Você vai fazer vários furinhos. Porque a tendência dela aqui. É encher de ar. E ela se você assar sem furar. Ela vai inchar. Vai crescer. Virar uma bolona assim. Ele não vai ficar legal. Então vamos furar. Vamos furar ele todo. Vários furaquinhos. Agora sim vamos com o ovo. Quer o ovo inteiro. É somente o ovo mesmo. Você quebra o ovo inteiro. Bate um pouquinho com o pincel. E vamos pincelar. Isso aqui vai dar uma cor bonita. Vai ficar bem rosadinho aqui. Aí é pincelar. E antes de assar. A gente deixa aí descansar. Pelo menos uns 10 minutos. Não vai terminando de fazer. E pôndo no forno não. Só descansar um pouquinho. Aqui está pincelado. Está bom. Então está bem bonito. Vamos aguardar então uns 10 minutos. Para a gente levar para o forno. Bem estamos aqui no forno. Ele já descansou aí por cerca de 10 minutos. Está bem bonito. Vamos colocar para assar. O forno frio. Completamente frio. Vou acendê-lo agora. Você não põe no forno quente. Vamos acender o fogo nele aqui agora. Se você for usar um forno a gás. Ou do próprio fogão. Ou forno como esse. Você fica olhando no mostrador. Quando chegar a 200 graus. Você abaixa o fogo. Porque ele não pode passar de 200 graus. Para passar esse tipo de salgado. Se você for usar um forno elétrico. Ainda mais fácil. Você regula ele lá. Para ele chegar só até 200. Que vai ficar bom também. Então agora é aguardar. Vai ficar aqui uns 15 minutos. Bem já está assado. Ficou aí quase 20 minutos. Está bem bonito. Agora vamos levar ele para a bancada. Esperar esfriar um pouquinho. Para a gente cortar ele. Bem nosso diplomata já esfriou um pouquinho. Está bem bonito. Agora vamos cortar ele. Vou ensinar vocês a cortar. Vamos pôr aqui uma luva. Alimento depois de pronto. A gente manipula com a luva. Vamos tirar primeiro aqui as laterais. Como eu disse no início. Para não ficar pedaço aí sem recheio. Não ficar amassudo. Esses cantos aqui eles não... A gente não manda para o cliente. Quando ele começa aqui. A mostrar o recheio. Que você para de cortar. Eu ainda vou cortar mais um pouquinho. Tirar mais um pouquinho. Para não ir pedaço sem recheio. Aí já começou a mostrar o recheio. Que já está bom. Já chega. Agora vamos aqui na lateral. Se você quiser aproveitar essas beiradas aí. Para dar aí o lanche para as crianças aí. Pode até aproveitar. Passa e põe um... Passa e corta ele assim. Coloca presunto e queijo. Pode aproveitar. Mas se não tem que jogar fora. Porque não pode mandar para o cliente. Aqui já cortei até um pouquinho a mais. Que já saiu bem o recheio. Poderia ter cortado um pouquinho mais fino. Vamos aqui na outra lateral. Aqui é uma perda que faz parte. Não tem como você se livrar. Porque se você mandar algo. A pessoa vai reclamar. Falar que não tem recheio. Agora vamos. Já tiramos as laterais. Vamos cortar. Vou começar a cortar aqui para vocês verem. Você aí com o tempo. Você costuma com o tamanho. Eu já estou bem prático aqui. Que eu faço isso há anos. Mas você pode medir. Aqui vai dar uns 3 centímetros. Vamos cortando aqui até o final. Eu vou cortar todos assim. Vai demorar um pouquinho. Bem, já cortei todos aqui. No comprimento. Agora vamos cortar o contrário. Para fazer os pedacinhos. Então aqui cortamos de 3 centímetros em 3 centímetros. Deu 10 partes. Então agora vamos cortar aqui de 4 em 4 centímetros. Que vai dar outras 10 partes aqui. Então 10 vezes 10 vai dar 100 salgados. Ou às vezes até sobra um pouquinho. Então vamos cortar aqui de 4 centímetros. Você pode medir com a régua. Eu já estou muito acostumado. Não preciso de medir. Faço isso aqui quase que todo dia. Tem dia que até duas vezes no dia. Então já tem bem prática. Mas você fazer aí algumas vezes também. Você rapidinho. Você pega a prática. Mas as primeiras vezes você mede. Você pode riscar aqui com a faca mesmo. Antes de você cortar. Faz uma marquinha assim. Para o salgado sair todos iguais. O mesmo tamanzinho. Tem um padrão. Para não sair salgado de todo tamanho. Eu vou cortar aqui mais um aqui para você ver. Muito fácil. Agora vamos terminar aqui. Bem. Já estão todos cortados. Agora eu vou mostrar para vocês como você arrumar para mandar para o cliente. Para você embalar para mandar. Temos aqui uma caixa de papel. Vende aí nas distribuidoras aí de embalagem. Super prática. E elas são baratas. Não são muito caras não. Você monta ela aqui na hora. Tem prática de montar. E fica bem bom mesmo para você mandar para o seu cliente. Coloriza bem seus salgados. Aí você compra também a bobina de papel. Você tira um pedaço. Também nas distribuidoras de embalagem. Forra. E deixa aqui a parte para pôr depois. Agora vamos colocar os diplomatas. Vamos tirar. Como vocês podem ver. É super recheado. Macinho. Bem macio mesmo. Muito bom. Vamos colocar todos na caixa. Bem arrumadinho. Ele assa bem para o baixo. Agora aqui é colocar todos. Vamos colocar todos. Essa caixa ela cabe exatamente sempre. É isso. Já enchemos aqui a caixa. Ficou bem bonito. Agora é só virar aqui o papel que sobrou. Arrumadinha. E põe a tampa. A tampa dessa caixa aqui vem separada. Tem de alguns que vem tudo junto. Essa aqui vem separada. Muito bom. E é só mandar para o cliente. Deixei um aqui para mim. Que o melhor vem por último. Vamos experimentar um. Muito bom. Muito gostoso. Bem recheado. Um sabor maravilhoso. Você vai gostar bastante. Eu vou deixar o link aí na descrição. Não se esqueça. O link do Instagram. Se você quiser passar por lá. Dá uma olhada. Sempre tem alguma novidade por lá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou. Dê aí o joinha. E se inscreva no canal. Para receber os próximos vídeos. Então. Até o próximo.